Oi gente, eles tiveram muitos fãs, fizeram história na música, até hoje são lembrados por muitas pessoas Muita gente não consegue esquecer, esse vídeo a gente vai relembrar 10 famosos Da música brasileira e da música internacional, galantes que partiram muito jovens Não esquece, curte, comenta, compartilha, eu sou o Raibloom e o Bloco Social Começando pra você Oi gente, e aí? Dá uma força pro nosso canal, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho e vamos viajar Vamos relembrar 10 cantores brasileiros e do mundo que partiram super jovens, começando por Chorão Quem viveu o início dos anos 2000, com certeza, se não sabe cantar, já ouviu alguma música do Charlie Brown Jr. Eles fizeram muito sucesso e conquistaram o país, foram considerados um dos maiores grupos da década de 2000 Pois é, o cantor partiu pra mim super jovem, 42 anos, quando foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo em 2013 Pois é, muita saudade, saudade também a gente sente claro do Gabriel Diniz Ele fez muito sucesso com sua Jennifer e no público do forró ele já era conhecido há muito tempo Em 2019, quando faleceu, vítima de uma queda de um avião, aos 28 anos de idade, ele estava tomando conta do país Todo mundo sabia cantar sua música e ele, então, conseguia espaço na TV brasileira, nas grandes rádios e já lotava shows de norte a sul do país Muito triste ver alguém partir tão jovem Com certeza, Gabriel Diniz deixou e vai deixar muita saudade por muito tempo A nossa lista segue e a gente chega a Cristiano Araújo Um dos maiores nomes, por que não, dos últimos tempos da música sertaneja Cristiano tinha uma legião de fãs e acho eu que ainda tem muita gente que sabe cantar a sua música Mas ele partiu jovem, 29 anos de idade, em 2015, quando estava conquistando de sul a norte, de leste a oeste do país Ele voltava pra casa de um show e infelizmente foi vítima de um acidente de carro Hoje, suas músicas continuam tocando em várias rádios do país e também aqui no Youtube Nos anos 1990, três duplas talvez se destacassem na música popular brasileira Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo Leandro, ao lado do irmão Leonardo Bom, fez o público cantar Pense em mim, não aprendi a dizer adeus, foram tantas as músicas Pois é, Leandro partiu jovem demais Em 1998, ano que o Brasil foi campeão do mundo aos 36 anos de idade Vítima de um câncer raro E até hoje, muita gente sente saudade desse cara Que marcou a música sertaneja e a música popular brasileira Concorda comigo? Vamos lá, quem também partiu super jovem foi talvez o rei Um príncipe do rock brasileiro da MPB Pois é, Cazuza partiu jovem aos 32 anos de idade Em 1990 Exagerado, codinome Beija-Flor Foram tantos os sucessos gravados e regravados por vários cantores brasileiros E que daqui a 10, 20, 30 anos ainda será um sucesso Pois é, ele foi vítima da AIDS Numa década bem difícil para o Brasil e para o mundo inteiro Quando a gente perdeu muitos artistas vítimas dessa doença Cazuza é eterno, é inesquecível Dizem que os anos 80 foi uma década perdida Quem sabe uma década onde a gente viu surgir e viu partir grandes ídolos da música mundial Em 1980, o mundo se despedia de John Lennon O Beatles mais famoso, jovem, aos 40 anos de idade Assassinado em um hotel nos Estados Unidos Quando estava na porta por um fã Insatisfeito porque talvez ele tenha acabado com uma das maiores bandas da história Bom, isso não se faz e a gente ficou com saudade desse grande cantor Com certeza, várias músicas do Beatles você sabe cantar Olha que a gente chega a Gonzaguinha, filho do Gonzagão E um grande mestre da MPB Apaixonado pela música brasileira Ele infelizmente partiu quando iria fazer um show Aos 45 anos de idade, em 1991 Gonzaguinha partia de São Paulo para o Paraná Onde iria fazer um show no interior Infelizmente o seu carro colidiu com o caminhão E a gente perdeu Perdeu esse mestre da música popular brasileira Que até hoje, durante muito tempo Suas músicas serão inesquecíveis e importantes para o país Os norte-americanos tem um dia para celebrar o dia em que a música morreu Pois é, foi o dia em que Rich Valens, cantor de La Bamba Aquele filme famoso dos anos 1980 Na verdade, esse cara aí era o cantor original Ele partiu aos 17 anos em 1959 E muita gente lembra dessa história Ele ganhou um sorteio E foi com mais 3 músicos Partir de um avião para casa Infelizmente o avião caiu Ele morreu E entrou para a história da música mundial Jovem demais 17 anos de idade Difícil de aceitar O funk brasileiro O país inteiro chorou Quando esse carioca faleceu O nosso querido Claudinho Que fez parte com bochecha De um novo funk Um funk mais melódico Um funk que cantava amor E que conquistava o país Pois é Claudinho faleceu Em 1997 Aos 26 anos de idade E com certeza Muita gente que não conhecia Sua música Até hoje Sabe cantá-la E sente saudade Pois é Vai fazer 30 anos Que o Claudinho partiu Partiu para a eternidade Da música brasileira Quem também partiu E entra para a eternidade Da música brasileira É o sertanejo João Paulo Quem viveu os anos 1990 Sabe que Daniel Era João Paulo e Daniel Uma das duplas sertanejas Mais queridas Tocadas e amadas Do país Ele partiu jovem Em 1997 Um ano antes Do Leandro Aos 37 anos de idade Vítima de um acidente De carro Quando retornava De um show Para sua cidade natal Brotas Para encontrar a família Pois é Todos eles Deixaram E ficaram Na memória da gente Por muito tempo Com muita saudade Aproveita Manda sua mensagem Curte Comenta Compartilha Qual desses cantores Marcou sua vida Aproveita Manda uma sugestão Aí Para o bloco social Curte Comenta Apertou do sininho Um beijão Tchau Tchau